Olá, família querida! Como é bom a gente estar se encontrando mais uma vez para ter este encontro vivo com Jesus no Evangelho do dia. E hoje o Evangelho é muito forte porque vai falar da libertação alcançada por uma mãe para a sua filha. E isso tem muito a ver com a nossa vida. Obrigado a você que tem compartilhado esta mensagem para familiares e amigos. E lembre-se de colocar o seu like. Lembre-se também você do canal Encontro com Cristo no YouTube, de você se inscrever. Se não se inscreveu, colocar aí o seu sininho para receber as nossas novidades. E lembre-se, o like é sempre muito importante. Obrigado! Peçamos o Espírito Santo, Pai de amor. Nós nos colocamos na tua santa presença para pedir a luz do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que iluminou a doce Virgem Maria e a fez dizer, faça-se em mim segundo a tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos, no capítulo 7, versículos de 24 a 30. Deixando Jesus aquele lugar, foi para a terra de Tiro e de Sidônia. E tendo entrado numa casa, não quis que ninguém o soubesse. Mas não pôde ficar oculto, pois uma mulher cuja filha possuía um espírito imundo, logo que soube que ele estava ali, entrou e caiu a seus pés. Essa mulher era pagã, de origem cirofenícia. Ora, ela suplicava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Disse-lhe Jesus, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não fica bem tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. Mas ela respondeu, é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Jesus respondeu-lhe, por causa desta palavra, vai-te, que saiu o demônio de tua filha. Voltou ela para casa e achou a menina deitada na cama. O demônio havia saído. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho acabou de nos apresentar o demônio sendo expulso pela fé de uma mãe. Aprendemos, mais uma vez, sobre a existência do demônio e o poder para vencê-lo. Jesus. O importante é entender como aconteceu esta manifestação de poder nesta libertação. Primeiro, nós temos a impressão de que Jesus não iria atender a súplica desta mãe. Entretanto, Jesus atende a mulher dizendo, como nós ouvimos aí em Marcos 7, 29. Por causa da tua palavra, vai-te, que saiu o demônio de tua filha. Jesus, antes de dizer estas palavras, parecia demorar e até um pouco hostil. Mas, na verdade, ele queria despertar a fé na mulher. Quem sabe, no começo, ela quisesse somente a libertação da filha atraída pela fama de Jesus. Quantas pessoas querem somente a cura? Querem somente o favor e não o curador, não o abençoador. Daí a importância deste evangelho. Sim, nós temos que aprender. Buscamos a Jesus, não somente por aquilo que ele nos dá, mas buscamos a Jesus por algo muito maior, mesmo diante das demoras de Deus. A mulher do evangelho mostra a atitude que nós devemos manter. Seu exemplo de humildade diante da repreensão de Jesus realmente nos surpreende. Sem rebeliões, sem queixas, sem ressentimentos. Ela permanece junto de Jesus. Ela mantém o espírito de humildade e verdadeira fé naquele que pode livrar a sua filha do diabo. Jesus curou e continua a curar para que nós voltemos para Deus, isto é, para que a gente se converta. Por isso, hoje, peçamos ao Espírito Santo duas graças. A primeira graça, que tenhamos esta fé confiante para que a gente não se abale com os obstáculos da vida. Segunda graça, que tenhamos um verdadeiro espírito de oração, crendo que Deus sempre responde. Nem sempre receberemos exatamente como pedimos. Mas, sim, o que Deus sabe que precisamos e o que é realmente melhor para nós no momento mais apropriado. Se você puder, neste momento, coloque a sua mão no seu peito, curve a sua cabeça em oração e reze comigo. Senhor, eu vos peço um coração apaixonado por vós que nenhum acontecimento, nenhum ruído possa distrair a minha fé. Um coração fiel e altivo que não hesite e nunca te abandone. Renova-me todos os dias com a força do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus tocou o seu coração? Compartilhe esta mensagem porque eu creio que Ele deseja abençoar a muitos. Tenha um dia cheio do amor de Deus.